Continuamos com essa mesa que trata de um tema relevante, a alocação eficiente de recursos públicos em face da judicialização da medicina. Convidamos agora o desembargador, doutor Carlos Henrique Abrão. Primeiramente, muito bom dia a todos. Eu agradeço o honrado convite que me foi formulado para discorrer e dialogar com os senhores sobre um tema muito caro e também especificamente recorrente. Existe realmente uma judicialização da saúde? Porque se nós compararmos os dados dos países desenvolvidos com o Brasil, nós veremos que essa judicialização decorre principalmente da Constituição Federal, que no seu artigo 196 colocou como dever do Estado tratar da saúde. E como o Estado paternalista, o Estado babá, tornou o cidadão órfão, essa grande discussão que nós vamos hoje travar é simplesmente se existem meios de tratamento de saúde alternativos ou se o termo da vida seria como aquela expressão de afasta de mim esse cálice, mas algum dia todos nós teremos que tomar aquele vinho que não será um vinho doce, será um vinho amargo, que será o nosso momento de finitude desta vida. Então, elaborando bem o pensamento, e com base em teorias elaboradas por Roberto Alexi e outros, princípios da dignidade humana, princípios de conforto, de melhor tratamento do paciente, de um enquadramento do diálogo entre a equipe multidisciplinar com a família, eu diria que o Brasil nem precisa legislar a eutanásia. O Estado brasileiro já pratica a eutanásia contra o seu cidadão, não só a partir de uma tributação maluca, esquizofrênica, mas também a partir de um abandono em todas as áreas, de saúde, segurança, acessos aos recursos públicos. Eu gostaria muito que aqui fosse uma Suécia, em que nós pagássemos 50%, 60% dos impostos e nós tivéssemos um retorno correlato. Mas aqui o brasileiro paga uma carga tributária de 38% do PIB e tem um retorno absolutamente zero. Então nós precisamos também nos conscientizar que o Estado faliu. O Estado brasileiro faliu, nós temos uma discussão hoje sobre o papel das instituições, e as instituições aqui não funcionam. Elas estão absolutamente sem um canal de diálogo. É importante esse momento em que o CNJ discute, se os juízes conhecem a matéria. Eu diria que os juízes não são tão neófitos, porque hoje nós temos a internet, nós temos os acessos às informações, nós temos um acesso pluridisciplinar através de sites internacionais. Existem sim, ninguém duvida, quadrilhas, quadrilhas específicas. E hoje o processo judicial é um processo eletrônico. Nós temos quadrilhas que vêm de outros estados e peticionam em São Paulo para buscar medicamentos que são caríssimos. Aí eu pergunto, nós podemos tratar a medicina como uma mercancia? A medicina tem o viés do lucro? A medicina pode se estabelecer, através de grupos econômicos pesados, situações que praticamente abandonam o cidadão? O que eu defendo é uma PPP. O que seria uma PPP? Seria não uma parceria público-privada, seria paciente público-privada. Então, o cidadão, para fazer os pequenos exames, coisas simples de rotina, ele poderia se socorrer do Estado. E aqueles mais complexos, que determinassem um valor maior, um custo elevado, ele seria na rede privada atendida. Então, ele pagaria o seu plano de saúde envolvendo um X para o Estado, que são os exames de rotina, e um Y para o plano privado. Vem agora a Agência Nacional de Saúde determinar uma coparticipação de 40% nas despesas. Além disso, nós tivemos, ao longo dessa crise, que eu não vou me envolver, a bioética vai cuidar da moralidade, da ética e do fundamento da justiça. Nós tivemos uma crise nos últimos 10 anos, que retiraram mais de 2 milhões de contribuintes de planos de saúde. O Brasil tem uma população, hoje, de 210 milhões. Nós temos uma inclusão de 20% dessa população em planos de saúde. Ou seja, 8 milhões participam de planos individuais, e a diferença participa de planos coletivos, os quais praticam os mais abusivos reajustes de suas carteiras. E a Agência Nacional de Saúde, a meu ver, é uma agência nacional de seguradoras. Ela não passa disso, porque falam mal do judiciário, mas podem falar mal do judiciário. O judiciário acabou de estabelecer um reajuste de 5,75% para os planos individuais, e logo em seguida, essa liminar foi revogada em segundo grau, e a Agência Nacional de Saúde estabeleceu um aumento de 10%. Sempre esses aumentos são superiores às inflações. E nós vamos dizer como nós vamos cuidar do estatuto do idoso da terceira idade, se esse pessoal todo ganha uma quantia ínfima que não pode contribuir para planos de saúde. Nós vamos ter planos de saúde de qualidades inferiores, nós vamos buscar planos alternativos, a lá para a Evente Sênior, que na hora do atendimento é muito bom, mas na hora da internação deixa muito a desejar, cala fundo ao juiz, ao magistrado brasileiro, julgar um processo de responsabilidade médica. Antigamente, os prontuários eram manuscritos, hoje já são digitais, você sequer entendia como isso se fazia. Hoje você tem uma forma mais segura. Existe também, ninguém pode negar, uma certa situação de esprit de corps. É difícil um médico chegar e definir exatamente o que vai acontecer, se ele vai dar um parecer favorável ou um desfavorável. Eu lembro apenas um caso que eu consultei um médico famoso, que foi diretor do próprio Albert Einstein, para fazer uma perícia de oftalmologia. E o caso envolvia um advogado também, de bom nome, de boa reputação, que ele veio a perder uma vista, porque ele teve um descolamento de retina. No primeiro laudo que esse médico me apresentou, era praticamente inconclusivo. E eu cheguei para ele e falei, doutor, aqui nós não podemos ser tucano, a gente não pode ficar em cima do muro, aqui a gente tem que resolver. Se nós vamos ter culpa ou não vamos ter culpa. E ele se esmerou em alongar o pronunciamento, e o pronunciamento foi tão bem fundamentado que a conclusão foi de julgamento de improcedência, e a pessoa que entrou com a ação acabou não recorrendo, porque nós tivemos base para sustentar a ausência de um nexo causal. Aí vamos falar do dano moral, do dano psicológico, do abalo, são várias metamorfoses que se estabelecem. Aqui, seguindo aqui o plano de trabalho, nós vamos ver que nos Estados Unidos, o próprio projeto do Obamacare fracassou. O atual presidente Trump, que também não é muito certo das suas ideias, ele estava defendendo uma mutilação do Obamacare. Então, eu acho que o Estado brasileiro também poderia colaborar, já que há muito tempo atrás, quando o então ministro saudoso Adib Jateni tentou introduzir a CPMF, nós vimos que esse dinheiro não era vinculado à receita, ele era desviado. E no Brasil, colocar dinheiro público em mão de autoridade governamental é uma lástima. Vejam os fundos aí, complementares, pensões, o dinheiro desaparece, o dinheiro some. Então, o que nós precisamos? Nós precisamos estabelecer uma PPP, que seria paciente público-privada. E o valor vinculado daquilo que for pago pelo paciente entra no dinheiro do governo, o governo só pode mexer para a saúde, ele não pode mexer para mais nada. Aquela receita é obrigatória e não pode ser transferida para qualquer órgão estatal. E como nós vamos fazer isso? Nós vamos ter que colocar... O Brasil, hoje, é um dos países que apresentam preços mais elevados. Recentemente, Edmar Baixa, um grande economista, disse que nós pagamos, para ter uma ideia, o pulso do celular, sete vezes mais do que se paga nos Estados Unidos. Nós pagamos o automóvel no Brasil duas vezes e meia mais do que se paga nos Estados Unidos. E nossos planos de saúde são valores também muito maiores do que se pagam na Europa, na Alemanha, na França, na Itália, ou no Japão. O Japão, surpreendentemente, hoje tem uma população de 100 mil pessoas que passaram de 100 anos de idade. Ou seja, existe aquilo que se chama prevenção. E, no Brasil, nós estamos gastando 5 bilhões de dólares por causa da obesidade. Os senhores diriam, é um valor fantástico. Não, os Estados Unidos gastam uns 500 bilhões de dólares por causa da obesidade. Então, vejam, são parâmetros distintos. Enquanto que o PIB americano está em 17, 18 trilhões de dólares, a nossa crise fez o país naufragar e chegar a um PIBzinho de 4 trilhões de dólares. E nós temos um endividamento público de 95% disso. E como atender toda essa população brasileira? Nós temos muitas leis, mas nenhuma delas praticamente funciona. Nós temos aí um disparate, uma desabrida interpretação legal. Nós temos aí, todo dia, discussões em torno daquilo que poderia melhorar o fator saúde. Temos quadrilhas, temos casos assim que empresas americanas entraram em delação premiada ou acordo de leniência nos Estados Unidos sob suspeitas de representantes do Brasil vendendo próteses para médicos, vendendo outros artigos médicos. Enfim, tudo isso acontece e o judiciário não pode fechar os olhos para esta realidade. A rede pública do SUS é boa, mas ela também tem um contingenciamento. Ela não funciona para todos. Ela não atende, como na Inglaterra. Na Inglaterra, por exemplo, o tratamento de câncer, você tem um prazo de uma semana a dez dias no máximo para atender aquela doença. No Brasil, você vai fazer um exame, vai fazer uma ressonância magnética, você tem 40, 45 dias, 60, até às vezes um ano para fazer uma ressonância magnética. Aí você pergunta, como é que você vai entender a charada dos planos? Eu vou dar um exemplo próprio. Eu ia fazer uma ressonância magnética, liguei para um laboratório, dei o meu número do plano. Hoje você tem o número de plano, o número de atendimento e tal, e o plano falou para mim, olha, esse exame aqui não há cobertura. E o plano é um plano praticamente que eu considero um plano top. Aí eu liguei para um outro prestador de serviço, de igual qualidade ou até melhor, e o plano falou que tem cobertura total. Então, quer dizer, hoje o consumidor, ele é praticamente alienado dessa situação de conhecimento das realidades do plano de saúde. e vai você buscar um reembolso. Eles vão exigir todos os documentos, vão exigir nota fiscal, vão exigir relatório médico. Agora, a posição do paciente ou da família do paciente é muito relevante, porque você vai no atendimento que não lhe cobre as expectativas, a família tem que tomar uma atitude. Então, você não pode ficar nas mãos de uma situação que você não entende segura ou correta. Por causa disso, nós temos um setor fortemente em risco. Por quê? Porque as políticas públicas não funcionam simplesmente. Essas políticas públicas estão deslocadas. E nós temos hoje mais de 5 mil municípios. O que significa isso? Será que as prefeituras estão suficientemente aparelhadas para separar o joio do trigo? Não estão. As prefeituras sequer têm dinheiro para pagar seus servidores públicos. Então, sobrecarrega demais os estados, que estão também em estado de pagamento parcelado de suas dívidas junto à União. E a União faz uma espécie de SUS, que é o seguinte, eu lhe dou as ambulâncias, eu lhe dou o atendimento de rotina, eu lhe dou a ambulância dos paramédicos, das viaturas, dos bombeiros, e vocês, estados e municípios, simplesmente se viram, porque a União arrecada tudo e distribui muito pouco. Então, o que significa essa judicialização da medicina? Nós temos aí uma ineficiência estatal muito grande, uma balela constitucional do artigo 196, que não atinge nada. A CPMF, de muitos anos atrás, ela se transformou numa tragicomédia. Pouco tempo atrás, já tentaram ressuscitar a CPMF, mas uma grita geral aí dos empresários e industriais não levou à frente essa matéria. Nós temos uma grande intervenção de fundos, seguradoras e bancos. Agora, nós perguntamos, essa mercantilização da saúde, ela pode deflagrar uma crise sem precedentes na história do Brasil. Porque nós estamos partindo para um envelhecimento muito rápido e nós estamos aí com uma infraestrutura na malha de atendimento muito escassa, porque o número de médicos que chegam ao atendimento estão sendo reduzidos. E nós temos um problema muito sério dessas ações que são aqui tratadas. O Brasil, para vocês terem ideia, só o Estado de São Paulo tem mais advogados do que a França. Hoje, em São Paulo, a OAB registra 450 mil advogados. A França não tem 300 mil advogados. Então, essa judicialização também é provocada por esse modelo catastrófico de que faculdades entram no país somente para formar pessoas que não têm a mínima ética ou moralidade ou escrúpulo. Se ganhar, ganhou. Se não ganhar, nós temos aquilo que se chama o risco zero da justiça. O que é isso? As partes, em geral, sabendo que podem ter fracassado seus pedidos, reclamam o benefício da gratuidade processual. E muitos juízes, infelizmente, eu vou dizer, eles concedem essa gratuidade. Hoje, não, porque o CNJ já fez pesados alertas, inclusive de comprometimento dos orçamentos. Então, o indeferimento, muitas vezes, dessa situação, produz a desistência da ação, ou então pagamento de altas custas, de valores que as partes amanhã vão ser responsabilizadas, incluindo o verbo honorário. Nós temos também uma interlocução de consumidor com o plano de saúde, que é a mais difícil. O plano de saúde, ele tem um obundes, se é que isso pode ser dito, um tratamento ao consumidor que deixa muito a desejar. Você não consegue, você fica na linha, quando você quer cancelar um plano, mudar a categoria do plano para outro, você não entende. E você chega naquela absurda faixa etária, eles praticam reajuste de 50%, 80%, 100%, que a todos os brasileiros não agrada. Então, nós precisamos também raciocinar que a criação de um modelo paciente público-privado, ele viria para reduzir o custo, para dizer que o Estado é responsável, para vincular receita e para montar uma rede de infraestrutura que ninguém aguarde seis meses a um ano para ser atendido. Então, essas redes públicas hoje estão todas sucateadas. Eu me valho aqui do exemplo do Rio de Janeiro. Lá no Rio de Janeiro, se um paciente chegar no hospital e sair vivo, já é um milagre, porque os hospitais públicos, as pessoas ficam nos corredores, elas ainda sofrem bala perdida, e mais, não tem o atendimento médico correlato. E aqui, para tirar algumas conclusões, nós precisamos, na área de saúde, infelizmente, nós precisamos, como disseram há poucos, que nós temos doença grave, doença incurável, aí eu perguntaria, quem somos nós para dizer que isso é doença grave ou incurável? Vejam o exemplo aí daquele heptacampeão Schumacher. Ele está há mais de dez anos numa situação vegetativa, infelizmente, não sabemos se há ou não possibilidade de ele se tornar uma pessoa saudável, mas tem sequelas, enfim, que ele bateu a cabeça numa rocha esquiando, parece que foi salvar uma criança, não temos muitos detalhes. Mas, se fosse uma pessoa normal, já teria falecido, porque o custo é astronômico, ele vendeu bens e propriedades para poder manter esse custo, que é um custo caríssimo. No Brasil, hoje, nós também temos um custo caríssimo. Nós precisamos saber também, no Brasil, por que abrem tantas farmácias assim no Brasil? Nós temos aí um Brasil, hoje, que tem mais farmácia do que padaria, em cada esquina abre-se duas, três, quatro farmácias, os laboratórios estrangeiros praticam preços extremamente abusivos, você compra um remédio na Alemanha, que é mais barato do que se vende no Brasil. Você pega um remédio da Bayer no Brasil, é mais caro do que se vende na Alemanha. Então, existem certas coisas, ainda, que estão muito incógnitas, muito indefinidas. Nós temos preços no Brasil completamente fora da realidade do consumidor brasileiro. Então, é por isso que o consumidor brasileiro vai na farmácia popular, ele vai buscar um medicamento, ele vai buscar alguma atenção, mas ele também não consegue esse atendimento, ele não consegue ser curado ou receber o medicamento. Nós temos aí os medicamentos genéricos, mas eu vim a saber também que os grandes laboratórios estrangeiros acabaram comprando essas grandes empresas genéricas e para manipular o preço, que é um problema não nosso, mas sim do CAD. Nós precisamos combater veementemente a fraude na saúde. A fraude na saúde existe através de ações ou também por meio de receitas ou outros prontuários ou próteses que são dadas ou, enfim, doenças que não existem e que são artificiais. Esses laboratórios de genéricos, eles precisam também ter uma atenção maior do governo, da Anvisa, e nós precisamos olhar com bastante atenção essa explosão de farmácias, se isso representa mais uma mercantilização da saúde ou que ela vem para o bem-estar da população ou bem-estar coletivo. Resumindo aqui, e no vol do Azul e em poucas pinceladas aquilo que eu tentei trazer de mensagem para os senhores e por um princípio de reflexão, a sociedade brasileira adquiriu, por meio desta crise, uma maturidade do diálogo. Hoje nós não podemos dizer que não há democracia. Sim, existe uma democracia, organizada ou desorganizada, ela há. Agora, o que nós precisamos é evitar simplesmente esse financismo que os alemães chamam da globalizia rung. Os alemães já voltaram para casa, o Brasil não vai enfrentar a Alemanha agora, mais tranquilo. Mas o que é isso? Isso representa uma mundialização que os franceses também afirmam, porque tudo hoje está na vertente do custo financeiro. Então, se esse paciente, isso foi dito há pouco, ele representa um custo superior a 30 mil libras, eu não vou medicá-lo. A meu ver, isso é incorreto. Onde entra o princípio do humanismo, o princípio maior da dignidade humana? Porque o paciente, ele não tem que ter a quantidade de anos, ele tem que ter a qualidade de vida. Se essa qualidade de vida for assegurada pelo Estado e pelas empresas, muito menos intervenção haverá do judiciário. E por que existe essa judicialização? Exatamente porque bate em cabeça o Estado e as empresas. O Estado, ele não legisla como deveria fazê-lo e as empresas também procurando esse vácuo do Estado, elas vão lá absurdamente buscar o quê? Exclusivamente o lucro. Elas não vão tratar da saúde do paciente. Elas estão lá para fazer uma reposição de lucro. E há poucos dias atrás, nós julgamos um caso também de um paciente septuagenário que foi internado no Hospital de Qualidade, o Sírio-Libanês de São Paulo. Ele teve um AVC e permaneceu lá internado por 109 dias. e a mulher pegou lá o chefão lá do hospital, fez um contrato de responsabilização, assinou o termo e as equipes multidisciplinares, cada uma começou a cobrá-lo. Então, ele teve que entrar com uma ação contra o plano para poder ser ressarcido. E o juízo ordenou que, em relação aos médicos particulares, seria coberto pelo limite da pólice. E o limite da pólice, todos sabem, é um limite muito reduzido, é ínfimo. O que acontece? Se você tem uma diária por baixo de uma UTI variando de 15 a 20 mil dia nesse hospital, e você tem um custo de visita médico, o médico fala Oi, tudo bem? Bom dia. Já são mil reais que eles estão cobrando. Então, tudo isso é submetido ao crivo do judiciário. O judiciário, ele não pode sonegar absolutamente a jurisdição. Ele tem que decidir na etapa do equilíbrio da balança. Se esse paciente não vai pagar 109 mil, ele não vai deixar de pagar. O que nós percebemos no judiciário é que as contas são exatamente salgadas. As pessoas se internam em hospitais de segunda ou terceira linha, eles chegam até a questão do óbito, ficam lá 30, 60, 90 dias, e aí nós recebemos uma conta que vai ser analisada de 500 mil, 600 mil, 800 mil, um milhão. Quer dizer, qualquer cidadão desprovido de um plano que possa minimamente cobrir a saúde, não vai adiantar, porque a família vai ter um custo muito permanente desse valor. Nos Estados Unidos, não, nos Estados Unidos é diferente, lá eles internam, tratam do paciente, mas a primeira coisa que o americano faz é hipotecar a sua casa. Ele hipoteca a sua casa, seu imóvel, se você não pagar, ele leva leilão à sua unidade e acaba ficando para ele que te atendeu. Você não tem a omissão como aqui, você tem o tratamento, mas no final você tem o custo que é recebimento do valor do leilão da propriedade. Então, em síntese aqui, o que eu quero dizer é que a judicialização existe pela mácula entre legislativo e executivo e pela falha empresarial de buscar, na sua essência, não tratar o cidadão, mas sim perseguir o lucro em todas as suas etapas. O que nós precisamos é repaginar esse modelo, que esse modelo está extremamente desgastado, já houve uma fadiga de material, nós precisamos atrelar esse modelo a um custo equitativo do cidadão e, acima de tudo, a um tratamento cujos laboratórios e farmácias não vendam de loteria a produtos de todas as espécies, mas se cuidem, cuidem essencialmente da saúde, porque a maior inclusão, vejam, senhores, para terminar, a maior inclusão não é comprar carro, não é comprar pão na padaria, não é fazer loteria, não é ver o Neymar cair em campo, a maior inclusão se chama saúde. E se uma população tem uma inclusão de 20% de uma população de 210 milhões, nós falhamos, e falhamos muito. Eu só espero que as próximas gerações corrijam essa falha, que é uma falha que vai deixar muitas sequelas e sucos profundos desse terreno, e que nós tenhamos capacidade e competência para reorganizar o modelo brasileiro e o padrão de saúde, que ele é extremamente carente de tantas plataformas e, sobretudo, de uma visão direcionada ao tratamento humano e não ao lado financista. Muito obrigado a todos. Aplausos. Aplausos. Aplausos.